Ah, 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 ah Tu conhece o DJ? Que te pega de jeito Que fura teu bloqueio Que não tem preconceito Que te raja no meio É, 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 ele mesmo, ele mesmo, ele mesmo, ele mesmo É ele mesmo, é ele mesmo É, ele mesmo, ele mesmo, ele mesmo, ele mesmo, ele mesmo Tu conheces esse cara, que te pega de jeito Que fura teu bloqueio, que não tem preconceito Que te raja no meio É, 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 ele mesmo, ele mesmo, ele mesmo, ele mesmo É ele mesmo, é ele mesmo Tu conheces o DJ, que te pega de jeito Que fura teu bloqueio, que não tem preconceito Que te raja no meio É, 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 ele mesmo, ele mesmo, ele mesmo, ele mesmo É ele mesmo, é ele mesmo É, ele mesmo, ele mesmo, ele mesmo, ele mesmo, ele mesmo Tu conheces esse cara, que te pega de jeito Que fura teu bloqueio, que não tem preconceito Que te raja no meio É, 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 ele mesmo, ele mesmo, ele mesmo, ele mesmo É ele mesmo, é ele mesmo É, 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 é Obrigado.